Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção todas. Você clica em todas e no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você todas as novas notificações do nosso canal em primeira mão. Tá bom, meu bem? Não se esqueçam do nosso sorteio todo dia 13 de cada mês. Pra você concorrer, você tem que estar inscrito, compartilhar e deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Eu venho observando que ninguém está deixando joinha, eles não estão clicando no sininho, então não concorre ao prêmio. Tem que estar inscrito, compartilhar e clicar no joinha todas as vezes que assistir um vídeo meu. Então, aí sim, você vai estar concorrendo ao nosso sorteio dia 13, tá bom, meu bem? Hoje eu quero ensinar uma magia poderosíssima pra você livrar-se da rival ou de inimigo. Essa magia você pode fazer pra livrar do rival, da rival e de inimigos. É uma magia poderosíssima, forte, na força da quimbanda. Consegue entender? Então, se você fizer da forma que eu te ensino, você vê um resultado de 3 a 7 dias. Quando você estiver fazendo a magia, você mentaliza do jeito que você quer que aconteça. Então, faça os seus pedidos, vai conversando com a entidade e vai pedindo, vai conversando e vai fazendo a magia. Colocando a sua energia na magia. Porque por isso chama magia. Tá bom, meu bem? Antes de ensinar pra você a magia, eu quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que façam uma visita no nosso novo canal Tudo é Feto, Tudo é Crença com Ivete Preitas. Visitem, inscrevam, compartilhem, deixem o joinha. Vão fazer esse nosso novo canal crescer. Quanto mais crescer, mais magias, mais orações diversificadas. Você vai aprender. E também vai estar me ajudando a cumprir a minha missão. Tá bom, meu bem? Muita gente me pergunta Ah, como que é o seu trabalho? Que tipo de trabalho você faz? Então, eu tô respondendo pra todos de uma vez. Porque eu não tenho tempo de ficar respondendo um por um. Então, eu prefiro responder aqui no vídeo que eu tô fazendo pra você. Vai fazer em fevereiro 44 anos que eu trabalho espiritualmente. Fazendo todo tipo de trabalho nos fundamentos de Umbanda e, se necessário, nos fundamentos de Quimbanda. Tá bom, meu bem? Então, hoje eu vou ensinar pra você quase que uma magia negra. É porque é na força da Quimbanda. É uma magia pesada pra você livrar-se urgentemente da rival ou do rival. Ou de um inimigo. Tá bom, meu bem? Então, você vai pegar um vidro de boca larga, né? Esses vidros de palmito, você geralmente tem em casa. Você vai pegar o nome da rival e vai escrever em sete tiras de papel. Quer dizer que você vai escrever sete vezes o nome da rival ou do inimigo. Você escreve sete vezes e coloca esses nomes dentro de um vidro de boca larga. Tem que ser um vidro que cabe, né? Pra você, a boca do vidro tem que ser larga pra você colocar os elementos que vai nessa magia. Pronto. Então, colocou o nome. Aí já vai pedindo. Essa magia é na força do Senhor Marabou. Então, você vai pedindo o Senhor Marabou. Vai fazendo os seus pedidos. Pronto. Colocou o nome dentro do vidro. Sete tirinhas com o nome escrito. Você vai pegar enxofre. Enxofre. Você compra nos lugares. Tem farmácia que vende. Tem lugar que vende esses negócios de animais. Eu não sei muito bem como é que se chama essas casas, mas tem também. Bom, você acha o enxofre. Geralmente, nas casas de umbanda tem. E nas farmácias também. Acho os pacotinhos. E na farmácia, também você compra o sal amargo. Você vai pôr enxofre. Vai pôr sal amargo. Você vai pegar três limão e partir em quatro. Cada limão você parte em quatro. E você coloca dentro do vidro. Tudo dentro do vidro. Daí você vai pegar. Colocou dentro do vidro. Vai pegar um pouco de pó de carvão. Pega um pedaço de carvão. Massa ele. Ou rala ele. E joga esse pó aí dentro também do vidro. De vez em quando você dá uma chacoalhada. Para ir misturando. E vai fazendo seu pedido. Você vai pegar sete alfinete. Que costureira usa. Se você não achar alfinetinho. Você pega aqueles preguinho. Mínimo. Aqueles preguinho. Bem pequenininho. Ai Vete. Não acha o preguinho. Então põe taxinha. Consegue entender? Isso tudo aí você vai achar. Todo mundo conhece isso. Aí você vai pondo tudo isso. Dentro desse vidro. Já colocou carvão. Já colocou todos os outros elementos. Então agora você vai fazer o que? Vai despejar caldo de pimenta. O caldo. Você não tem necessidade de pôr a pimenta. Se você quiser pôr pimenta. Você pode pôr. Fica a seu critério. Mas você despeja o caldo de pimenta. Até ficar na metade. Aí você chacoalha, mistura e pede o seu marabô. Seu marabô. Seu marabô. Leva essa pessoa pra bem longe da minha vida. Do meu caminho. Do meu amor. Separa e leva ela pra bem longe. Que ela vai ser feliz longe da gente. Que ela arrume um outro homem. Uma outra pessoa. Vai ser feliz longe da gente. Faça com energia. Pronto. Acabou? Você não vai acender vela. Não vai fazer nada. Você vai pegar esse vidro. No outro dia. Porque você pode também. Já pegar esse vidro. E levar. Num lugar afastado da cidade. De preferência. Aonde tem árvores. Se você achar uma árvore de espinho. Melhor ainda. Se você não achar. Põe no pé de uma árvore qualquer. E entrega lá seu marabô. Toma conta e presta conta. Tá bom meu bem? Ó. De três a sete dias. Depois você coloca aí. Abaixo dos vídeos. Do vídeo. O seu comentário. Porque não falha. Tá bom meu bem? Seu marabô tá me ensinando. Eu tô te ensinando. E pronto. É canalizada. E não tem outra igual. Então faça. E se surpreenda com o resultado. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.